Fala família, Luiz do Clonaria! E vocês sabiam que muitas vezes o enriquecimento ambiental em excesso é muito ruim para a vida dos nossos cães? Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações para ficar por aí de tudo que eu passo aqui para vocês. E já deixa o seu like aqui embaixo também porque é muito importante para o crescimento do canal, pessoal. O enriquecimento ambiental que é muito necessário para o dia a dia dos nossos pets, para que eles saiam do ócio, para que eles tenham atividades muito similares do que a gente faria na natureza, brinquedos, materiais, ferramentas, tudo que você pode dar para ele, que ele vai ficar muito mais feliz, muito mais tranquilo dentro de casa. Só que muitas vezes, quando o desafio é muito grande, ou quando ele tem uma série de enriquecimentos ambientais muito encavalado um no outro, muito em seguida, repetitivo um com o outro, isso é muito ruim. O desafio em excesso, ou seja, os quebra-cabeças muito difíceis, coisas que eles vão ter que passar muitas horas tentando desvendar para conseguir alcançar aquilo que ele tanto quer, seja uma comida, seja um estímulo diferente, pode fazer com que ele deixe de lado aquilo que seria muito importante para ele para fazer outras coisas não tão legais, como destruir a sua casa inteira. Então é muito importante pensar sim qual que é a melhor maneira de fazer o enriquecimento ambiental e não simplesmente comprar vários brinquedos, vários quebra-cabeças, várias ferramentas para tirar o seu cachorro do ócio e a mesma coisa se aplica para o seu gatinho, para a sua ave também. Um grande exemplo de enriquecimento ambiental está muito atrelado às comidinhas, aquilo que você vai fornecer para o seu pet em forma de brincadeira, em forma de estímulos. Ou seja, aqueles quebra-cabeças onde você consegue colocar comidinha dentro e o seu pet vai passar algum certo tempo para conseguir adquirir aquela comida, para que ele consiga comer tudo aquilo lá que está desafiando ele. Porém, se você faz com que esse quebra-cabeças seja muito difícil, ou ele tem que passar muito tempo para conseguir, ou ele vai ter que pensar muito para conseguir, isso pode estressar o seu cachorro, pode estressar o seu gatinho, pode estressar os seus pets em geral. Um outro enriquecimento muito bacana é que você possa estruturar a sua casa de uma maneira bem legal, bem dinâmica, para que o seu pet possa usufruir daquele ambiente como um todo. Ambientes que predisponham a uma brincadeira, um esconderijo, uma toquinha. E poder transformar a sua casa, o ambiente onde o seu pet vai viver, num ambiente bem mais legal, muito mais enriquecido, facilitando os fluxos que ele vai ter que seguir, fluxo para ir no banheiro, fluxo para se alimentar, o fluxo para descansar também, que todos eles são muito importantes. Mas a mesma coisa, pessoal, se o ambiente acaba não sendo tão interativo, ou se você coloca muita coisa num ambiente só, pode estressar o seu animalzinho também. Então tem que ser feito com muito cuidado. E claro, todos os estímulos, como os físicos, os químicos, os mentais, todos esses estímulos sensitivos na vida dos nossos pets são muito importantes, só que tudo tem que ser muito bem dosado. E a dica que eu passo para vocês, pessoal, é que você possa fazer esse enriquecimento, possa atribuir mais coisas no dia a dia dos nossos animaizinhos, pensando em fazer isso de uma maneira muito gradual, com uma escadinha. Um dia ele ganha uma coisa, usufrui daquilo, brinca pra caramba, consegue desvendar todos os desafios, pra daí sim você poder atribuir uma coisa nova. Isso vai fazer com que a qualidade de vida do seu animalzinho, do seu pet aí na sua casa, aumente muito, sem ter estresses. E uma coisa que serve única e exclusivamente pra melhorar a qualidade de vida dos nossos pets, serviria exatamente pra isso, sem que haja o efeito negativo dessa história toda. Então, lembrando sempre, o enriquecimento ambiental é necessário pra vida dos nossos pets, porém, tem que ser feito de uma maneira muito bem estruturada, pra que seja única e exclusivamente positivo pra vidinha deles. Então é isso, pessoal. Agora é hora de vocês colocarem em prática todo esse conteúdo que eu passei aqui nesse vídeo, e deixar a vida dos pets de vocês aí nas suas casas muito melhor. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e também acionar o sininho de notificações, pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu passo aqui. E também, avalia esse vídeo, o like de vocês, o curtir de vocês, é muito importante pro crescimento do canal. E deixem aqui nos comentários todas as experiências, as dúvidas que vocês têm também, todas elas são muito importantes pra que eu possa ler e responder pra vocês. Não deixem de me acompanhar pelo Facebook e pelo Instagram, pra ficar por dentro de tudo que eu faço, meu dia a dia, minhas aulas, meus clientes, tudo isso é muito legal. Então é isso, espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!